Oi meninas, o vídeo de hoje é um pouco diferente, que na verdade foi uma leitora que deu essa ideia pra mim. Semana passada eu recebi um e-mail da Marina, obrigada Marina, e ela falou que viu um vídeo da Garotas Estúpidas, da Camila Coutinho, né, do site Garotas Estúpidas, que eu vi também, eu adorei, no qual ela mostra os presentinhos que ela ganhou, né. Então ela me pediu pra fazer o mesmo vídeo e eu adorei a ideia, então Camila, te copiei, espero que você não se importe. Mas eu achei muito legal a ideia e como eu viajei, eu fiquei meio atrapalhada, eu ganhei um monte de coisa e acabei não abrindo e tal, eu tava meio desorganizada. Então eu achei uma boa ideia mostrar tudo pra vocês de uma vez assim, já que eu tinha bastante coisa. Espero que vocês gostem. Bom gente, blogueira ganha bastante coisa, né, ainda bem. É uma delícia, achei que em casa sempre tem um pacote, tava me esperando. Eu tive até que explicar pro porteiro aqui do meu condomínio, porque ele falou, nossa, você gosta de comprar, hein. Daí eu expliquei, não, porque eu ganhava algumas coisas, né, eu parecia uma louca, né, chupa rola que total, assim, cada dia comprava, chegava alguma coisa aqui em casa. Mas enfim, eu ganho bastante coisa legal e acho legal mostrar pra vocês, né. Tem algumas coisas que eu já vi e outras eu não vi ainda, então algumas vão ser surpresa. Bom, eu vou começar com esse hidratante da Cetaphil, que eu ganhei da assessoria da Cetaphil. E eu amo o Cetaphil, é um produto que eu adoro realmente. E eu adorei ter ganhado, é um hidratante pra pele extra seca, que dura 24 horas e ainda não usei. Mas eu tenho certeza que eu vou gostar, porque eu amo o Cetaphil e eu realmente tava precisando de hidratante. Então foi um ótimo presente. Bom, outros produtos de beleza, continuando nessa onda de produtos de beleza, eu ganhei esse aqui da Estratos da Terra, que é uma indústria brasileira. E tem essa, esse daqui eu já vi, tá, gente. E tem essa linha Olive, que é com aloe e óleo de oliva. Oliva que tem hidratante, tem muita coisa. Tem protetor solar, tem... Cadê? Oliva de organização. Tem, que isso, gente? Tem creme pra cutículas aqui, eu achei muito legal. Eu vou levar pra minha melicure já deixar lá. Achei bem bacana, acho que ela vai adorar. É, Aline vai adorar fazer esse presentinho. É, manteiga pras mãos agora no frio também, que a pele fica mais seca, né? Achei bem legal. E também tem essa linha que chama, esqueci aqui, extrato de guanchuma, que é um tratamento capilar. Então tem um monte de coisa. Tem máscara de tratamento, tem shampoo revitalizante. Ah, gente, tem mais um monte de coisa aqui. Então eu vou me divertir com esses produtos, ó. Esse daqui é a loção pro corpo. Então, enfim, tem um monte de coisa bem bacana da Estratos da Terra. Nunca usei a marca e tô louca pra usar, depois eu conto pra vocês se foi legal. Outra marca que eu adoro, que me mandou várias coisas, que eu amei, que é a Granado. Que eu sou, assim, super, super, super fã. E eu ganhei esse esmalte, que, gente, eu tenho alergia a esmalte, né? Então eu tenho sempre que procurar esmalte que não tem algumas substâncias lá, que me dão alergia. Não me perguntem quais. Mas, enfim, e os da Granado são hipoalergênicos, então eu posso usar. Eu tenho usado e adorado. Eu ganhei esse daqui, que é a cor Steve, que é meio um vermelho, assim, que eu tô pensando em passar essa semana. Que eu achei lindo, adorei. E tem esse aqui combinando também, que é tipo um gloss da mesma cor. Achei bem bacana. Essa linha de beleza, né, da Granado que eu tô fazendo agora. E ganhei um monte de coisa. Fiquei super feliz. Tem demaquilante, primer, que eu tô louca pra testar. Meu primer também acabou, então vem lá de uma hora esse presente. Essa base também, que é uma base mate, que eu tô louca pra experimentar. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Nossa, que alegria. É pó, então tem tudo, gente. Pó, sombra, tem batom. E eu achei, ó, esse aqui que é? Esse é blush. Então, assim, tem muita coisa essa linha de maquiagem. Tô louca pra testar. A embalagem já achei que acertaram, achei muito linda. Eu ligo muito pra embalagem, eu sou a tipo de pessoa que liga pra embalagem. E a embalagem tá super fofa. Então, enfim, adorei ter ganhado. Ah, e tem algumas coisas aqui que não são da linha de maquiagem. Que é óleo de corpo, tônico hidratante. Tudo bem bacana. E agora, gente, vamos lá. Vamos ver o que que tem aqui, que aqui eu não sei. Ah, esse aqui, na verdade, eu sei. Aqui, ó. Eu ganhei essa... Esse aqui é da Mantecorp, tá? Que é uma... Um produto... Que é uma linha de dermocosméticos. E eu ganhei esse protetor solar aqui que eu já usava, que eu acho ótimo. A minha dermatologista que me indicou. E é tipo um protetor solar com cor, sabe? Então é bem bacana pra usar no dia a dia. Eu acho bem bacana. E eu já usei e eu ganhei. Então, achei muito bacana. E ainda veio com essa... Qual é o nome disso? Necessaire. Super usável. Eu que viajo muito, né? Tô sempre precisando de Necessaire. Então, foi outro produto que eu ganhei e adorei. Gente, eu acabei de falar que eu gosto de embalagem, né? Então, esse aqui, com certeza, me conquistou. Que é a Makeup... A linha de maquiagem da Panzel. Aquela farmácia Panzel. E chama Lady Like. E vem nessa caixa aqui que eu achei linda. Quero até arranjar um lugar pra colocar no meu quarto. Porque eu achei muito, muito fofa. Enfim, tem uma caixa muito fofinha. Então, acho que isso faz toda a diferença, né? E tem vários produtinhos. Tem esmalte. Esmalte super invernais. Eu achei umas cores bem bonitas. Principalmente esse. Que é tipo um vermelho escuro, assim. Vinho, né? Achei bem bonito esse vinho. E esse nude também. Que minha mãe vai amar. Que ela ama nude. Achei super chique. Gostei. E aqui temos um nude blush. Que parece meio pêssego, assim. Meio bronze. Que é uma cor que eu gosto. Então, acho que eu vou gostar. Tem sombra. Que nunca é demais. E tem vários batons também. Ai, gente. Tô louca pra mostrar isso pra vocês. Que eu ganhei. Da Laforte. Que é uma loja divertida. Que eu já até usei algumas coisas deles no blog. E eu adoro, adoro, adoro. Eles fazem peças de tricô lindas. E eu ganhei esse tricô. Especial pra copos. Eu achei esse o máximo. O máximo. Tá vendo? Verde e amarelo. E atrás tá escrito... We are the lucky ones. Então, eu achei muito bacana. Eu achei uma ideia muito legal. Eu... Nossa. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Porque assim, né. A copa agora em junho. Julho. Tá muito frio aqui em Londrina. Eu vou morrer de frio. Então, eu tive uma ideia muito fofa. Fazer um tricô. E tão fofo como esse. Minha mãe e minha irmã ficaram morrendo de inveja. E já foram lá no site. Que eu tenho outros modelos também. Tem azul. Tem amarelo. Tem um com coração. Assim, gente. Foi ver. E elas já vão comprar um pra elas também. Porque todo mundo amou. E senão vai todo mundo brigar pelo meu... Um tricô. Bom, tem outros presentes da copa. É... Essa caixinha aqui que eu ganhei. Que eu achei muito fofa a caixinha. E... Já vou contar pra vocês. É uma iniciativa muito legal da Nati Voza, né. Do blog Glam4U. Minha amiga Nati. Adorei. Nati, obrigada. Você como sempre é uma fofa. É... Essa camiseta é em prol da Liga Solidária. Que ajuda instituições carentes. Então, todo lucro dessa camiseta, né. Cada camiseta vendida. Todo lucro vai pra instituição. Então, eu achei muito fofa, né. Torcendo com consciência. E... A camiseta é uma gracinha. Nossa. Brasil atrás também. Deixa eu mostrar o outro aqui. Gente, ainda presente pra copa. Que eu tô adorando. Eu brinquei com a minha mãe. Mãe, o Brasil tem que ir muito bem nessa copa. Tem que pelo menos até sair no final. Pra poder usar todos os presentes. Na copa que eu ganhei. É... Esse daqui é da Riachuelo. Que a Camila Coutinho fez uma parceria, né. Com a Riachuelo. Que eu achei super legal. Que são blusas pra copa. Eu amei essa camiseta. É um game kit super legal. Pena que não dá pra mostrar certinho pra vocês. Mas, enfim. Tem, ó. Coisinhas do Brasil pra torcer. É muito bacana. É... E tem essa camiseta que eu achei maravilhosa. Achei incrível. Adorei estampa. É... We do it better. Achei muito legal com o abacaxizinho. Enfim. Adorei. Com certeza vou usar pra torcer pro Brasil. E também vem algumas outras coisinhas. Tipo um kit bem fofo. Vem... Coisa pra... Que coisa? Olha eu. Máscara pra colorir os cílios. Tem esmalte da... Quem disse Berenice Azul. Que tem tudo a ver com o Brasil. É... Outro kit da Copa. Que eu achei o máximo. A caixa também é demais. Quero colocar em algum lugar. Minha mãe vai me matar. Porque eu tô querendo colocar. Eu tenho uma linha de caixa. Quero colocar todas as caixas aqui no meu quarto. Enfim. É da Iorani. Que é uma marca de Belo Horizonte. Né? Mineira. Que eu adoro. Que tá escrito meu nome personalizada. Né? Copa 2014 Brasil. Eu acho uma lembrança fofa. É... E veio com um kit também muito, muito bacana. Essa camisetinha. Do Brasil. Pra eu torcer super chique. Que é tipo uma cedinha assim, sabe? Então eu achei bem fofa. Fica fofa com uma calça branca. No dia que estiver mais quente, né? E veio com várias coisas pra torcer mesmo. Que eu achei muito legal. Tem isso daqui. Ai, quero não abrir. Mas é um... Deixa eu abrir pra vocês aqui. Ai meu Deus. Eu sou péssima de abrir. Vou ter cuidado do dente. É... É um cabrinho de iPhone, sabe? Eu tava precisando que eu perco todos os meus. Com as cores do Brasil. Que eu achei uma ideia incrível. Vou usar muito e já vou começar a usar. E esse é mais difícil de perder e de alguém roubar. Então eu achei incrível essa ideia. Obrigada, Iorani. Também tem esse daqui. Que é um carregador. Um power, né? Um carregador portátil de iPhone. E isso aqui que é aquele party popper, né? Então tomara que o Brasil ganhe muito pra usar. Esse daqui é o party popper. Fazer a maior festa. Com a minha camiseta nova. Amei. Bom, deixa eu ver o que mais. Ah, ganhei aqui, ó. Esse... Esse perfume da L'Occitane. Que é de flor de cerejeira. Que, gente, eu já experimentei. É muito, muito bom. É doce. É o jeito que eu adoro. Só que não é aquele doce. Muito doce, sabe? É um docinho gostoso. Achei uma delícia. Obrigada, L'Occitane. Adoro cerejeira. E adorei também a embalagem. Que eu adoro embalagem de perfume. Eu uso pra enfeitar, assim, o quarto. E esse tem tudo a ver com o meu quarto. É... Ah, ganhei umas camisetas muito legais. Da Hello Tees. Que é da Aylo Gomes, né? A Hello te acha uma fofa. Adoro. E ela tá com uma linha de camisetas super legais. Eu sempre vejo no Insta. E eu ganhei duas muito fofinhas. Essa aqui, Champion. O símbolo da Chanel. Achei bem legal. E tem uma malha bem gostosa, assim. Bem fininha, sabe? Do jeito que eu gosto. E também essa daqui que foi a minha preferida. Que eu achei muito bacana. Super estilosa. Fofa, né? Daí eu ganhei outras camisetas aqui também. Da You Freak. Que eu achei bem fofa. Dessa Blondie aqui. Achei demais. Agora que eu tô doleiraça. Essa Blondie. Achei fofa pra usar, assim, por cima de biquíni. Achei que fica legal. As americanas têm usado muito isso. Eu vi na Califórnia. Essa blusa sem manga, assim, sabe? Essa aqui também. Como que é? Late Night Vodka. Soda. Tarot card. E... Moon Dance. Muito bacana. Tem tudo muito bacana. Tem mais. Ai, agora. Essa daqui. Que eu não posso falar em público. Eu também ganhei essas camisetas da Burden Shoes. Que é uma marca que eu adoro. As camisetas de lá são bem fofas. Tem uma maré muito gostosa também. Tipo, bem fininha, sabe? Eu tenho algumas camisetas de lá. E essa é uma da coleção nova. Less Wine. More Wine. Que é massa. Essa camiseta. Adoro camisetas com frases engraçadas, assim, sabe? Me divirto. Essa aqui também é bem fofa. Achei lindo o desenho. E essa aqui. Também mais invernal. Dá pra usar agora. No Morbihap. E continuando com as camisetas. Eu ganhei uma super fofa. Personalizada. Dessa marca nova. Que chama Yafá. A Betta Watley e a Thaís Bento me mandaram. E olha que fofa, gente. Faço sonho de crepom. Eu achei muito linda. Adoro tudo que é personalizado. E é meio, tipo, com uma estampa. Não sei se dá pra ver por aí. Mas tem uma estampa de oncinha, assim, atrás. Sabe? No branco mesmo. Bem discreto. Achei super fofo. Com uma sainha de moletom. Pink. Super fofinha também. Adorei, meninas. Obrigada a minha cara. É... Deixa eu ver o que é mais. Tô me perdendo aqui. Aqui já foi. Esse aqui. Ah, roupa. Eu também ganhei dessa marca que chama Limelight. Que eles mandaram algumas peças. Vou mostrar algumas pra vocês. Esse aqui é um saquinho, gente. O saquinho eu achei demais de fofo. Achei muito, muito fofo. Sei lá, é bom pra viajar também. Levar uns cacarecos aqui, né? E ganhei algumas roupinhas também. Essa blusa. Com manguinha de couro. É... Tudo o que mais. Ah, tem um conjuntinho também. Bem fofinho. De shorts. E uma blusinha cropped. Se não me engano isso. Uma blusinha cropped. Que tá super tendência, né? Achei bem gracinha. Ah, ganhei da I Love Flats. Uma flat. Bem fofinha. Uma sapatilha. Essa aqui eu não tinha visto. É... Ela é tipo um veludo, assim. Com dourado. Tá acabando, gente. Eu juro. Tô falando rápido, assim. Senão o vídeo vai ficar enorme, né? Esse aqui... Eu não sei o que que é. Não sei. Da... Ana Pamplona Acessórios. Colares da coleção de inverno. Vamos ver. Ah, eu adoro a pessoa que manda recadinho a mão, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Fica a dica. Para vocês mandarem um presentinho pra outra pessoa. Sabe? Eu sempre faço isso. Quando eu chamei a marca também. Quem comprou sabe. Que toda vez que alguém comprava, eu escrevia a mão. Um bilhetinho. Então eu acho que isso faz toda a diferença. Acho bem legal. Ai, que fofo. Escolar. Gostei. Mais rocker, assim. Com corrente. E pra finalizar. Acho que tá finalizando já. Tomara que não tenha esquecido de nada. Essa daqui da... Essa peça da Dolores e Guacel. Ah, que ela tinha me mandado e-mail falando que eu escolhia no site uma peça. O site ela também fez um cardãozinho muito bacana. E eu escolhi essa peça que eu achei bem bacana. Eu gosto desse especial aqui que fala, né? Sei lá. Desses branjinhos aqui. Eu acho que tá super na moda. Bom, e pra terminar eu ganhei. Esse daqui que é um vale no Spa Week. Que tá tendo esse Spa Week em vários espaços no Brasil inteiro. É a décima edição já. E eu ganhei um tratamento no Spa, gente. Tô muito feliz com isso. Porque eu tô muito cansada. Vou dormir nas costas. Ativamente tudo tá travada. Então, foi ótimo esse presente. Com certeza eu vou agendar uma massagem. Bom, gente. É isso. Espero que vocês gostem. Foi meu primeiro vídeo desse tipo. Então, não sei se eu consigo mostrar muito bem. Mas, enfim. A ideia era um pouco matar a curiosidade de vocês, né? E agradecer também quem me manda presentes. Que é sempre com muito carinho. As pessoas são sempre muito fofas. Manda recadinhos fofos. E às vezes eu acabo não conseguindo agradecer, né? Enfim, com a correria. Ou eu demoro. E não consigo. Eu acabo usando também. Não consigo mostrar tudo. Porque, como vocês viram, é bastante coisa, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, eu posso fazer sempre. Tipo, uma vez por mês. É isso. Até a próxima, então. Beijo.